Todos têm uns cinco líderes à sua frente, aí eu teria que chamar todos os líderes na ordem. Acabando essa votação, se for desejo, eu vou chamando. Tudo bem, presidente. Eu não poderia lhe passar. Então, faria orientação e requer o tempo dele. Até porque está pedido aqui o deputado Bruno Araújo também, passou para a vossa excelência. A rede só quer fazer uma retificação para a taquigrafia. É que eu fiz menção ao artigo 17 do PLV, é artigo 14. Pois não, deputado. Obrigado. Deputado Gil. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria dirigir uma pergunta a esse plenário e ao líder do governo. Por que, senhores, nós retiramos desse projeto aquela parte que permitia a aquisição de bens para a área de segurança e permaneceu de bens que ficariam isentos da 8666? Segurança é artigo de primeira urgência e necessidade dos brasileiros. E ficaram os cartórios. Eu pergunto ao líder do governo e a esse plenário. Por que isso? Por que é que nós tiramos a isenção da área de turismo para exatamente empresas que trabalham com turismo e agências e permaneceram os cartórios e outros mais? Por que é que nós não desoneramos o IR, por exemplo, dos nossos filhos no exterior? Concluir, deputado. Até 20 mil reais e outros interesses ficaram aqui. Por que é que nós retiramos exatamente a questão da regulamentação das lotéricas para permanecer outros interesses? Por que esses não tinham padrinhos suficientemente fortes? Por que os outros tinham? Que jogo é esse? Que interesses são esses que têm condições de permanecer dentro deste zoológico? E por que é que os outros são barrados? Eu queria que a liderança do governo, meu caro e querido amigo, Josué Guimarães, explicasse por que é que ele retirou esses interesses e quais os interesses que permitiram que os demais interesses permanecessem. A minoria, senhor presidente, vota com convicção não.